E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Se você é novo aqui, esse é o canal Curiosidade Típica E nesse vídeo eu vou falar porque eu desisti e saí do IBGE, né? Não trabalhei no ano de 2022, desisti e saí do censo, né? Galera, eu já trabalhei no IBGE em 2017, lá no censo agro E o censo agro foi muito bom, né? Se a gente for comparar os dois censos, esse que a gente tá fazendo agora, de 2022, e o censo agro O censo agro a gente ganhava mais, a gente ganhava de R$11 a R$12 por domicílio visitados Então em um setor, né? Um setor ali que a gente escolhia, exemplo, tinha 700 domicílios A gente fazia R$8.000, R$10.000 Até expliquei no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, como eu fiz R$16.000 trabalhando no IBGE Apenas em 3, 4 meses de IBGE eu fiz R$16.000 Então eu vou deixar aqui na descrição, se você tiver curiosidade, vai lá Porque se você estiver trabalhando agora no IBGE, as dicas que eu utilizei, os macetes que eu utilizei Vai te ajudar bastante e você vai ganhar mais dinheiro Então vai lá no vídeo e veja lá E também o outro vídeo que eu gravei falando sobre as vantagens Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena desistir? Então eu vou deixar outro vídeo aqui também na descrição pra você estar vendo aqui E também se você quiser estar no canal aqui, é só verificar os vídeos que eu postei recentemente Então galera, voltando lá Falando a questão do IBGE Se vale a pena ou não E por que eu saí do IBGE Então vou só explicar o que aconteceu em 2017 Pra você ter noção por que eu saí agora em 2022 Galera, em 2017 eu passei em primeiro lugar na minha cidade Foi uma cidade da Bahia, no sul da Bahia, Samarateolândia Eu passei em primeiro lugar na primeira prova Em primeiro lugar na segunda prova Então eu escolhi logo o meu setor Então como eu passei nos primeiros lugares, eu escolhi logo o meu setor Então eu peguei um setor muito bom E eu consegui fazer 16 mil reais, como falei no vídeo anterior Então era muito bom, a gente tinha ajuda de custo A gente tinha alguns auxílios pra ajudar na locomoção Então isso era muito bom E também a gente fazia poucos domicílios e ganhava um valor considerável Nesse senso, eu percebi, verifiquei os pagamentos Que a gente está ganhando mais ou menos de 1 real a 2 reais por domicílio Então está muito pouco Então se eu fazer 100 mil domicílios Por mil domicílios eu vou ter apenas 2 mil reais Claro que é mais que um salário mínimo Mas mil domicílios é bastante domicílio Então você vai demorar mais ou menos um mês fazendo isso aí Mas até compensa se você não tiver nenhum outro trabalho Porque você está ganhando quase um salário e meio Então talvez compensaria se você não tivesse nenhum emprego Se eu fizesse mais ou menos 30 domicílios por dia 30 vezes 30, se eu trabalhasse todos os dias da semana Daria 900, então vocês fariam mais ou menos uns 35 a 40 domicílios por dia Não seria tão pesado e daria pra fazer Então agora por que eu desisti, galera? Já que eu fiz 16 mil reais, passei em primeiro lugar No senso agora, 2022 Eu passei em sétimo lugar na cidade de Cachoeira No senso 2020 também, eu fiz o senso 2020 Agora por que eu desisti? Galera, eu desisti porque eu recebi outra proposta de emprego Então a proposta que eu recebi aqui em São Paulo foi muito melhor Então por isso que eu desisti do IBGE Mas tem algumas vantagens de você trabalhar, você continuar no IBGE Primeiro que você vai ganhar conhecimento Galera, um conhecimento muito bom Porque você está trabalhando no maior órgão de pesquisa do Brasil O maior órgão de geografia e estatística do Brasil Então você vai ganhar muito conhecimento Segundo, você vai ganhar experiência Então eu era estudante na época que eu trabalhei no IBGE do 27 Eu ganhei experiência, vou ter meu currículo Eu trabalho no IBGE, eu trabalho fazendo pesquisas, estatísticas Então eu tenho esse conhecimento Então isso me ajudou a conseguir emprego no futuro Então você vai ganhar dinheiro, muito dinheiro Se você está desempregado, se você está começando a trabalhar agora É estudante ou é novo, está começando a trabalhar agora É vantagem para você trabalhar no IBGE porque você vai ganhar um dinheiro muito bom Sem experiência de trabalho Então, e também outra vantagem que você trabalha no horário que você quiser Não tem chefe no seu pé Eu recomendo galera que você tenha cuidado em trabalhar no IBGE Um exemplo, não vá para lugar que seja perigoso muito tarde Não ande com coisas valiosas Celular, anel, alguma coisa valiosa Porque isso vai chamar a atenção de pessoas que possam querer te roubar Então, tenha cuidado né Então galera, esse foi o motivo que eu saí do IBGE Eu gostei muito do trabalho do IBGE Ah, droga! Isso caiu